Bom dia os gravadores Gengdescabra Prados para continuar aprendendo japonês Hoje nós vamos ver um pronome masculino KARE 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 Esse pronome significa ele Não esquece de deixar seu comentário Uma sugestão, um like E compartilhar com seus amigos Se não está inscrito, por que ainda não? Se inscreve no canal, amanhã a gente está de volta Até a chitar